Fala galera, beleza? Começando agora mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero dizer pra vocês mais uma gameplay Só que hoje galera, não é de Mini Milite galera, é de Free Fire galera Bom galera, como vocês sabem, no Mini Milite eu não comecei da patente número 1 galera Mas aqui eu quero começar do Bronze, que é no caso a patente número 1 Só que eu já estou no Bronze 2, já posso jogar ranqueada Só que ao invés de jogar ranqueada galera, eu vou jogar no modo novo galera Vamos lá Bora lá Dá pra usar, olha, não sabia que dava pra usar as mercadorias daqui galera, mas vamos lá Olha aqui, tranquilo Beleza? Vamos lá Bom galera, não se esqueçam de deixar o like pra fortalecer que o canal vai se inscrever, beleza? 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 Vamos lá 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 Vamos lá, vai começar aqui a partida, galera. Vamos lá, vai começar aqui a partida, galera. Vamos lá, vai começar aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau! Vamos lá, nós estamos muito ruim de lute galera, porque ainda não consegui nem mochila nem colete. Aquele cara lá que caiu lá perto de mim, ele não pegou muito. Aquele cara lá perto de mim, ele não pegou muito. Aquele cara lá perto de mim, ele não pegou muito, ele não pegou muito, ele não pegou muito, ele não pegou muito, ele não pegou muito. Vamos lá. Aquele cara lá perto de mim. Aqueleimento. Vamos lá. Tudo bem. Tchau, tchau 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 É, ajudou Capa 13 aqui de boasas Vai fechar bem aqui galera Aqui eu já trouxei Olha Nossa, cabe muita Bala de lança Nesse daqui galera Eu não sabia de verdade Tchau 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 Vamos testar isso daqui Pra ver como é que é Vamos lá Conseguimos Pô, bem legal galera Olha Tá certo Muito top Eu gostei muito Só que isso é de boa Já matei um né galera Olha ali ó Tem outro negócio ali Não sei se tem gente lá galera Mas quando eu mirei pra ali Eu não vi nada Então vamos lá né galera Olha aí Já tem um monte galera Olha tem um cara lá Tem um cara lá Olha o capa Já foi Vamos lá Vocês viram o capa Que eu dei nele Ai Capa pelão Vamos lá Já matou Um dois Acertei num capa Cagado Mas Opa Aquele negócio Se desfaz né galera Ai 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 Ah, ele morreu eliminado, galera. Caramba, o negócio não quer botar, galera. Bugou tudo. Como? Tentei botar um negócio aqui e bugou tudo, galera. Eu pensei que esse cara tinha morrido. Sem mancada, galera. Eu pensei que esse cara tinha morrido. Vamos deixar o like pra ele, né, galera? Ficamos em terceiro lugar. Vamos voltar. Como eu disse pra vocês, eu comecei bem do início mesmo, galera. Bem poucos... Como eu digo... Muito poucos pontos. Pouco dinheiro, assim. Pouco nível. Foi isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal pra o canal crescer. Falou, galera. Agora... É isso. É nóis. E fui.